Olá, amores! Vamos iniciar aqui mais uma aulinha. Essa aula em particular, eu acho que vai ser uma aula bastante interessante para vocês pelos seguintes. Nessa aula nós vamos ver frasal verbos, que são verbos frasais. Então, o que é que são verbos frasais? Sabe quando você vai querer traduzir uma palavra, uma frase? É palavra por palavra e aí no final não tem sentido nenhum e quando você vai dar um Google, tem um outro significado. Aí você fica, mas ask não é perguntar e por que aqui tem uma outra tradução. Isso se dá porque às vezes você está pesquisando um frasal verbos. Então, seguindo aqui, temos aqui essa placa, né? Que é watch out for traffic from side road. Ou seja, é cuidado para o trânsito na rodovia do lado. Então, watch é assistir e out é sair. Então, por que eu traduzi isso aqui como cuidado? Então, watch out é um exemplo de frasal verbs. Então, frasal verbs, os verbos frasais, são combinações de verbo com uma partícula, que vai ser uma preposição ou um adverbio e vai criar um significado que é totalmente diferente das palavras originais, como é o caso aqui do watch out. Watch out. A maioria dos frasal verbs, ele pode ter um significado literal ou ele pode ter um significado idiomático. Então, eu trouxe aqui alguns dos frasal verbs. Eu tirei esses frasal verbs de um site, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo e no comunicado lá do Clipscaller, ok? E aí, nós temos o primeiro, que é ask for, que vai ser usado para fazer pedidos. Ask out, quando eu quero chamar alguém para sair ou para alguma ocasião especial. Então, nos filmes, principalmente filme adolescente, que tem aquela coisa, né? Da menina querer, que o menino chame ela para sair. E quando acontece, ela diz, he asked me out. Ele me chamou para um encontro, para um date. Hold on, que é esperar por pouco tempo. Então, quando alguém te ligar, você fala, ah, só um segundinho. Só um segundinho do português, em inglês, é o hold on. Keep up, que é continuar a fazer alguma coisa. É leave behind, ou seja, deixar algo lá atrás, lá no passado. Então, se você quer dizer para aquela sua amiga, para aquele seu amigo, deixar o ex ou a ex para trás, você fica assim, ela supera. Leave him ou leave her behind, ou seja, deixa lá no passado. Line up, que é formar uma fila de algo. Então, por isso que quando tem um festival, quando tem um show, você sai lá, vai sair o line up do Lollapalooza. Vai sair o line up do Rock Hill. Look forward to. Esperar ansiosamente por algo. Então, eu estou esperando ansiosamente. Pelo quê? Por um delivery, por uma pizza. I am looking forward to a pizza. Eu estou assim, ansiosa. Look into, é quando você vai investigar algo. Look out, tomar cuidado, manter alerta. Look up to, admirar alguém. Então, se eu quero dizer, eu admiro você, I look up to you. Se eu quero dizer, eu admiro a minha mãe, I look up to my mother. E assim, sucessivamente. Make up, esconder algo, esconder o significado de alguma coisa. Make up, é quando eu quero fazer as pazes ou compensar alguma coisa. Messar, bagunçar ou estragar uma situação. Se eu quero dizer, eu estraguei tudo, I messaged, eu boto no passado. I messaged up, eu estraguei tudo. Se eu quero dizer, você estraga tudo, ou você estragou tudo aqui, you mess up. Você fez uma, eu não posso falar a palavra, eu não estou em aula. Mas essa quantidade, tudo deu ruim e o mess up. Mix up, misturar, ou pode ser confundir também. Pay back, você paga o dinheiro que você deve. Então, he paid me back. Ele me pagou. Pay off, é quando você paga, tipo, uma dívida toda, tá? Então, I pay off all my debits. Eu paguei tudo, tudo, tudo. Ou, quando algo recompensa. Então, aquilo ali me recompensou. Aquela aula foi recompensante. That class paid off. Aquela aula foi, ó. Pull over, é quando eu quero dirigir até o estacionamento. Então, em filmes policiais e séries policiais, quando tem aquela cena, né, clássica de terem os policiais investigando ou seguindo alguém dentro de um carro, ele fala, ah, encosta aqui. Pull over. Então, quando eu quero dirigir até o acostamento da rua. Rip off, quando algo tá, assim, os olhos da cara. Cobrando um preço bem mais caro. Run into, uma colisão. Então, ah, eu me bati, assim, no sentido de bater a cabeça mesmo, na porta. I run into the door. Se eu quero dizer, eu encontrei alguém na rua por acaso. Ah, eu vi fulana passando. I run into her. Eu a vi, sabe, encontrei ali por acaso. Screw off. É a mesma coisa que mess up, só que é algo bem mais sério. É, tipo assim, deu ruim mesmo, deu tudo errado. Então, he screw off. Ele cometeu um erro grave. Set up, configurar alguma coisa ou montar algo. Show off é se exibir. Então, se eu quero dizer, eu quero exibir meu namorado. I wanna show off my boyfriend. Ou se eu quero dizer, eu quero exibir minha namorada. I wanna show off my girlfriend. Ou se eu quero dizer, nossa, ela é muito exibida. Que menina espótica. Sabe o espótica? É o show off na língua inglesa. Então, she is a show off. Ela é muito exibida. Shut up é o famoso cala a boca. Esse shut up, gente, é quando você quer pedir pra alguém calar a boca, assim, numa situação bem rude. Quando você quer ser rude com alguém, você fala shut up. Tá, tipo, ó, minha filha, cala a boca aí, que eu não aguento mais. Ou quando você quer, tipo assim, que alguém faça algo logo, a pessoa tá falando muito, você fala, ó, shut up and do it. Cala a boca e faz logo. Stand for é apoiar uma causa. Então, eu apoio a causa LGBT. I stand for LGBT. Switch off, desligar o aparelho. E switch on, ligar o aparelho. Quando é de tomada. Tomada não, gente. Interruptor. Então, se eu quero dizer, liga aí a luz. Switch on the light. Se eu quero dizer, desliga a luz. Switch off the light. Threw out ou threw away. Quer jogar algo fora? Tipo, ai, sabe aquele presente que o meu ex me deu? Joguei fora. The present that my ex gave to me. I threw out ou threw away. Tipo, essa folha aqui de papel, vou amassar e eu quero dizer, ah, eu joguei fora. I threw out, I threw away. Tanto faz. Ou out ou away vai ter o mesmo significado. Agora, throw up é vomitar. Então, se eu quero dizer, ela vomitou. She threw up. Eu vomitei. I threw up in the travel. Eu vomitei na viagem. E aí, nós temos aqui, por exemplo, o reality show. O keeping up of the Kardashians. Que é acompanhe as Kardashians. Ou acompanhe com as Kardashians. Então, temos aqui um exemplo de phrasal verbs. Keeping up. E aqui, eu peguei um print de um Twitter. Que, inclusive, é o arroba dicas de inglês. Tá? Então, é o teacher Fábio Emery. Vocês, se tiverem um Twitter, vocês podem seguir. Porque ele sempre posta coisinhas de inglês. Tá? Então, ele fala aqui. Tenha cuidado com esses três cuidados. O primeiro é o take care. É o famoso tenha cuidado. Se cuida. Sabe? Uma despedida. Quando você tá ali com o seu amorzinho. E aí, você fala. Se cuida, tá? Você fala. Take care. Watch out. Cuidado. Que foi o que a gente viu no começo dessa aula. Que é dito de forma urgente. Tipo, uma alerta. Tipo, watch out. Tenha bastante cuidado. E o beware. Que é parecido com o out's out. Mas não é algo tão gente. Tipo, quando você vai... Sabe quando você chega em casa tarde? E aí, você não quer acordar ninguém? Então, alguém fala assim. Cuidado. Pra não acordar sua luz. Beware. Agora. Se você tá ali perto de pisar. Naquela caquinha de cachorro na rua. Aí você fala. Ó, mina, cuidado. Watch out. E quando você quer se despedir de alguém. Fala aquele famoso cuide-se. Garnier. Você fala. Take care. E aí, tem as pronúncias aqui. Ele coloca as pronúncias sempre das palavras em inglês. Então, aqui temos o. Take care. Watch out. E o beware. Tá, gente? O page 25, agora indo para o módulo. Na página 25. Nós temos aqui. Essa tabela. Essa primeira questão que eu traduzi. Que tá dizendo que é os frases ou verbos. Que são combinações de um verbo e uma partícula. A preposição ou a de verbo. Que cria um significado de algo que é totalmente diferente das palavras originais. A maioria dos frases ou verbos pode ser tanto literal ou uma expressão idiomática. Ou idiomática. Que tem um significado. Estude. Ou seja, observe, no caso. Os do box. Que tá aqui na tabela. E de acordo com o significado. Escreva L para literal e I para idiomático. Use o dicionário pra te ajudar. A primeira já tá feita. Então, aqui nós temos. Sentence. Use. E meaning in English and translation. Ou seja, o significado em inglês e a tradução. Então, a letra A nós temos. In Japan, you have to take off your shoes when you get inside the Japanese house. No Japão, você tem que tirar os seus sapatos quando entra na casa de uma pessoa japonesa. Então, take off, nesse caso, é remove. Que é retirar. Então, é o uso literal. Você tem que tirar ali o sapatinho no pé. Deixar na porta de casa pra poder entrar. A companhia anunciou que todos os voos decolariam na hora hoje. Então, take off, nesse sentido, é departure. Que é decolar. Então, é uma tradução idiomática. Facebook has really taken off all over the world. O Facebook realmente se tornou ali, ó, popular, se tornou um sucesso por todo mundo. Então, take off, nesse sentido, é idiomático. Então, take off, become successful, tornar-se um sucesso. E aí, nós temos aqui na letra B, o pick up. Então, a primeira é. Jonas, can you pick up my pen, please? E a próxima é. I had to pick up some friends to understand the song. Então, vocês vão escrever aqui esse primeiro pick up literal ou idiomático. E colocar o significado em inglês e a tradução, ok? E assim vocês fazem com as próximas. A letra C, o frozen verb é put down. E go out. A letra D é o go out e o went out. Went, né? Como vocês sabem ou lembram, se não sabem, vão saber agora. Vão relembrar. Went é o passado do verbo go, que é o verbo ir. Letra E, letra E, temos o frasal verbo stand up, tá? Então, por exemplo, stand up é levantar, ficar em pé, em alguns casos, tá? Não são em todos. Por isso que é chamado de stand up comedy. Porque é uma comédia que se faz em pé. Os comediantes fazem ela numa posição de ficar em pé, né? Eles não estão sentados. Muito raramente eles estão sentados, né? A letra F. Through away e through away. Throw e through. Ou seja, presente e passado. Letra G, look up. On page 26, na página 26, está pedindo. Now scan the text on reading connections and find the phrase or verb used there. Agora dê uma olhada no texto do reading connections, que está no final do CESOID, tá? Encontre os frasal verbos usados lá. Have they been used by the literal meaning or the idiomatic meaning? Eles foram usados pelo seu significado literal ou idiomático? Use o contexto para descobrir. To find out. So, find out é descobrir. Translate them into Portuguese. Traduza, traduza-os para o português. Então, find out é descobrir. Find é encontrar e out é fora. Então, encontrar fora não funciona, né? Quando eu junto os dois, eu tenho a palavra descobrir. Então, vocês têm aqui, né? Essa primeira coluna para os frasal verbs. O primeiro é o sneak out. E vocês vão olhar no texto se foi usado literal ou de uma forma idiomática. E a sua, o seu significado em tradução. Aqui na terceira questão, veja que a atividade é bem curtinha, viu? Vocês vão ver os frasal verbs que estão aqui em destaque, né? Que tá em itálico. E vão assinalar a sua tradução mais... Como é que eu posso dizer? Mais próxima, de acordo com o texto. Tá no primeiro parágrafo. Esse trecho, o peak, significa top ou end. No top ou no final. He would sneak out of bed at 2am to play a game. Então, sneak out tá aqui no primeiro parágrafo. Sneak out significa get up quietly. Levantar quietamente ou run noisy ou correr ou faz barulho, né? E assim, sucessivamente. Tanto a segunda quanto a terceira questão, que vai até a letra G. Eu não coloquei, gente, o print do texto. Mas eu vou colocar. Não, eu botei sim, gente. Eu que pulei, ó. Tá vendo as coisas que acontecem na... Ai, Jesus! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui o texto. Ah, meu Deus, só não é AD, né? O texto é esse. Nesse texto, esses espaços vazios, vocês não precisam se preocupar com eles agora, porque é de uma outra atividade, mais pra frente, ok? O que vocês vão fazer nesse texto é procurar os frases ou vamos pra responder aqui a segunda questão. Preencha essa tabela, né? E aqui, na terceira, vocês vão aqui no primeiro parágrafo, vão ver onde está o contexto, né? Da frase e assinalar a tradução correta, ok? Essa entrega é pro dia 25, pro e-mail. A atividade pequena, ela não precisa grandes coisas, né? Pra fazer, são três questões só. A primeira vocês conseguem fazer com a ajuda de um dicionário ou do Google. A segunda e a terceira questão vocês fazem com o auxílio aqui desse texto. O trabalho que eu vou passar é o seguinte, eu fiz uma playlist no Spotify chamada Frasal Verbos. Tem um bonequinho assim. E aí, o que vocês vão fazer? Tem as músicas lá. Vocês vão pegar cada música. As músicas vocês conhecem. Eu tentei pegar as músicas mais conhecidas e as músicas que eu mais ouço também, mais atuais. Algumas nem são tantas, mas sim, mas são bastante conhecidas. E aí, vocês vão pegar cada música, cada letra da música. Vocês vão selecionar os Frasal Verbos que estão na música e colocar o significado, tá, gente? Eu vou colocar o modelo do trabalho no Clique Escola. E o link, a playlist da música vai estar também aqui no comentário, tá? E eu vou colocá-la lá no Clique Escola também. Vocês têm até o dia 31 de agosto pra me mandar esse trabalho. Vocês vão enviar pro e-mail, tranquilo, é individual. Tá, gente? Eu coloquei as músicas na playlist. É só pra vocês ouvirem mesmo, tá? Ficar tranquilo. Mas, vocês olham no Google a letra das músicas e procuram os Frasal Verbos, tá bom? Eu deixei o trabalho até o dia 31, porque não é uma playlist curta. É uma playlist ok, média. Vale nota, então, por favor, façam. Lembrando que a nota dessa unidade é o trabalho, que é isso aqui. As atividades e a prova, tá? Vou contar a presença também. Então, se você chegou até este momento, dando a minha bela cara pálida, porque eu não tenho a visual aqui, agora tá melhorada. Vocês comentem aqui no vídeo, tá? Com o nome de vocês, que às vezes está no comentário gamer, não sei o que, não sei o que. Eu não tenho como saber quem é. Mas, comentem aqui no vídeo. Vou tirar a mão daqui. O que vocês entenderam da aula, tá? Um pequeno resumo. E é isso. Coloca o nome, tá? De vocês, caso não tenha no perfil do Google. É isso, amores do segundo ano, que escolheram o inglês. Um beijo. E até a próxima. Espero que vocês gostem da playlist.